Gente, todo mundo bem? Eu vou bem, graças a Deus. Gente, vou fazer esse vídeo hoje pra contar pra vocês como é que tá a loja. Eu fiquei um tempo sumidinha porque eu tava fazendo o curso de interpessoal, terminou ontem. Aprendi muita coisa boa, entendeu? Esse curso era pra você se conhecer melhor, se comunicar melhor, entendeu? Saber os seus medos. Era muito bom o curso, foi muito gratificante. Gostei demais. E era gratuito pelo Senar. Aí terminou ontem, né? Aí hoje não tem energia aqui na loja também, desde de madrugada tá sem energia. Vamos ver se ela chega daqui pra 10 horas da manhã já, 10h30, faz 11h, não chegou ainda. Tá chovendo bastante na cidade, começou a chover aqui, entendeu? Mas isso é o de menos, graças a Deus. Gente, a loja tá vendendo super bem, graças a Deus. Graças aos conhecimentos que eu adquiri, entendeu? Porque antes não era assim. Eu vou contar um pouquinho pra vocês, entendeu? De como era antes e como tá hoje. Quando eu comecei minha loja, eu comecei com pouco. Muitas meninas me perguntam, ah, Sema, tem de começar com quanto? Porque tem pessoas que falam, ah, tem de começar com 3 mil, com 5 mil, com 10 mil, 30 mil. Não existe valor. Você começa com o que você tem, da onde você tá. Aí tem gente que perguntam assim, ah, pra mim começar eu tenho de abrir um ponto, alugar um ponto. Será que eu posso começar na minha casa? Eu comecei na casa do meu pai. E até hoje eu tô aqui. Simplesmente ela abriu uma porta que dá acesso à rua. Simples, entendeu? Me deu o quarto dele, que era mais próximo do muro. E acabou de chegar até na rua. E montei minha loja. E até hoje. E não é no centro. Minha loja é mais pra bairro. E vende do mesmo jeito. Quando eu comecei, eu comecei com 1.010 reais. Eu tirei pra pagar passagem. Fui pra Goiânia com a cara e a coragem. Não conhecia fornecedor, entendeu? Eu não sabia de nada. Comprei só com dois fornecedores. 43 peças de roupa. Eu não tinha arara, não tinha cabida, não tinha nada. Eu peguei emprestado com a minha irmã, que ela tinha uma lojinha aqui antes. Ela fez um pontinho aqui pra tocar. Era só um cômodo. Acho que era 3 metros por 4. Era um quarto só. E fui usando o trem dela até eu ter condições de comprar o meu. Graças a Deus. E aí, no começo eu quebrei a cara bastante. Porque eu vim de afiado. E as pessoas não me pagaram direito. Outros nem chegou nem a pagar a primeira compra. Aí eu tomei um baita prejuízo. Dei uma desanimada. Quase que eu fechei a minha loja. Porque eu não tinha dinheiro mais pra comprar mercadoria. Eu tinha de esperar juntar mais, entendeu? Tentar receber alguns fiados. E eu viajei com uma quantidade até pouco, entendeu? Mas continuei assim mesmo. Não desisti, não. Aí eu cortei o fiado. Porque é o que tava prejudicando, entendeu? Eliminei o fiado. Porque eu vi que não dava. E a loja começou a melhorar, entendeu? Aí foi melhorando. Aos poucos. Aí eu fui fazendo investimento. Comprei um balcão. Comprei um manequim. Aí eu tirava uma parte pra investir na loja. E a outra comprar mercadoria. E foi isso. Mas só que lá atrás eu tinha começado com o empréstimo. Do cartão de crédito. Aí eu não abandonei esse costume. Sempre tá pegando cartão de crédito pra fazer compra. E tem o que? Um ano e seis meses que eu tenho a loja. E sempre eu pegava cartão de crédito. Fazia novas compras. Aí tipo assim. O lucro ia por água baixa. Porque eu tinha de pagar cartão. Pagar taxa de cartão. Aí foi no começo desse ano. Eu resolvi dar um basta. Que eu não dar aguenta mais de ficar pagando taxa de cartão. Entendeu? Aí eu renegociei todos os dívidas. Acho que tem até um vídeo aí atrás que fala a respeito disso. Renegociei as dívidas. Tô pagando. Pra vocês terem uma ideia. Tô pagando até hoje ainda. Porque as dívidas eram muito altas. Porque era na conta jurídica. Então o cartão é muito mais. O valor é muito mais alto. Mas graças a Deus. Em uns dois meses pra cá. Eu consegui sair de vez do cartão. Não uso cartão pra mais nada. Nada, nada, nada. Só comprar a vista. E só. Se eu tiver dinheiro eu pago a vista. Se eu não tiver dinheiro eu espero. Mas eu aprendi a lição. Graças a Deus. Foi inclusive com a Nati Furry que eu aprendi isso. E aí depois. Quando chegou um certo tempo da loja. Eu vi que ela não tava tendo um resultado que eu queria. Porque eu comprava as roupas. E não conseguia vender. E ficava muita roupa pra trás. Me dizia mais que mais de 70%. Do que eu comprava ficava. Eu não vendia. Entendeu? Eu vendia só algumas peças. O que eu tava ganhando não era o suficiente pra pagar as contas. Entendeu? Eu acho que eu tava pagando pra trabalhar. Porque eu não tinha conhecimento. Entendeu? Eu não sabia comprar. Não sabia precificar. E eu achava que eu sabia. Entendeu? Eu falei assim. Eu acho que o orgulho falava mais alto. Eu sei e não preciso de ninguém pra me ensinar. Entendeu? Isso é errado. Muitas das vezes uma opinião ajuda muito. Aí. Chegou uma fase assim. Que eu falei assim. Ou eu tomo a decisão. Ou eu fecho as portas. Porque o que eu tô ganhando não pago as dívidas. Entendeu? E só tá aumentando a bola de neve. Vai chegar um ponto que eu não vou dar conta de pagar mais as dívidas. E o que a loja tem aqui dentro não vai dar nem pra pagar também. Entendeu? Aí foi onde eu tomei a decisão. Eu tinha um dinheiro. Só que não era muito. Eu tava acho que com mil reais. E aí a Ilinha ofereceu um curso. E eu fiquei. Não. Eu vou fazer o curso. E o bom que eu tinha mil reais. Mas não era em dinheiro. Era no cartão. Falei assim. É tudo ou nada. Eu vou acabar de patecar esse cartão. Entendeu? Mas eu vou arriscar. Se der certo eu consigo me livrar da dívida. E se não der certo eu afundo mais um pouco. Eu pensei pros dois lados. Aí quando ela fez a maratona moda com estratégia. Eu participei das aulas. Falei nossa. E eu já vi que deu resultado. Entendeu? Nas primeiras aulas já comecei. Eu tava tão desesperado. Porque eu tava numa situação bem difícil mesmo. E eu falei não. Vou colocar em prática. O que ela tá falando aqui eu vou começar a colocar em prática agora. Já comecei contando as peças da loja. Porque eu não sabia nem quantas peças tinha na loja. Entendeu? Eu não sabia nem quantas peças que tinha. E que peças que era também. Eu já comecei contando as peças. Vi que eu tinha uma quantidade boa de peças. Entendeu? Que dava pra mim fazer dinheiro delas. Mas não sabia como. Aí quando ela falou assim. Que o curso era 2.497 reais. Aí ela bateu um desânimo tão grande. Porque eu achei assim. Que era 200, 300, 400, 500. Até mil reais eu consegui pagar. 997. Só que o curso era 2.497. Aí eu falei assim. Vou partir pro lado do meu pai. Ou ele me ajuda. Ou então eu tenho que fechar a loja. Eu vou chorar pro meu pai. Aí graças a Deus meu pai é uma pessoa compreensiva. E ele fez um empréstimo pessoal no nome dele. Ele é aposentado. E me emprestou mil reais. Com prazo de 30 dias pra devolver. Eu mandou 30 dias pra você me devolver esse dinheiro. Eu falei. Meu Deus. Eu preciso. Eu quero fazer. Aí a Ili fez uma promoção do curso até meia noite. Por 1.997. 2 mil reais. Fui e comprei o curso. No outro dia ela já mandou pra mim os módulos. Eu já comecei a estudar. Entendeu? E estudar e colocar em prática. Estudar e colocar em prática. Em menos de 30 dias. 27 dias. Eu consegui fazer um faturamento de 8.400 e pouco. Deu quase 8.500 reais. Sendo que meu faturamento não passava de 4.000, 3.000 e pouco. Eu dobrei o faturamento. E sem comprar mercadoria. Só os que eu tinha na loja. Peguei e fui inventando meio mundo de look diferente. Entendeu? Colocando um abuso com uma roupa que eu não colocava. Ela ensina várias coisas. Entendeu? E eu fui modificando. Se fosse pra mim fazer antes. Eu achava que ia ficar feio. Mas depois que você monta. Você vê que é diferente. Entendeu? E as pessoas adoram coisas diferentes. E de lá pra cá. Nossa Deus. Só tenho a agradecer a Deus. E a Eling me ajudou. A loja nunca mais precisou de fazer promoção. Pra vender peças baratas. Porque quando eu tava lá atrás. Que eu não sabia. Eu vendia peça. Abaixo do preço que eu comprei. Pra ver se eu conseguia vender. Aí as pessoas já estavam conhecendo a loja. Como a loja da promoção. A loja do preço baixo. Entendeu? Porque todo mês eu tava em promoção. Comprava. Tipo assim. Eu comprava esse mês. Quando chegava no final do mês. Eu não conseguia vender ela. Eu tacava na promoção. Pra poder voltar pra comprar mais mercadoria. Tipo assim. Muitas das vezes. A gente queria acompanhar as pessoas. Entendeu? E isso não é bom. Ah. Graças a Deus. Chegou a energia. Aí. O que é que eu fiz? Comecei a colocar tudo em prática. Eu vi o resultado vindo. Entendeu? Aí eu comecei a fazer metas. Gente. Quando eu bati a primeira meta. Que alegria. Meu Deus do céu. Foi uma meta. Tipo assim. Bem audaciosa. Que eu achei que eu não ia conseguir bater. E bati. Faltando um dia. Pra fechar a meta. Eu consegui fechar uma meta boa. Ai que alegria. Meu Deus do céu. E de lá pra cá. Eu. Assim. Eu vendia peças muito baratinhas. Porque eu tinha medo de precificar. Entendeu? O medo de colocar peças mais caras. As pessoas não querem comprar. Aí eu comecei a mudar. O estilo da loja. Porque a loja tinha estilo boutique. Eu tava vendendo peças de R$19,99. Eu comprava só peças baratinhas. Pra ter uma. Eu dizia que pra vender mais rápido. Ter um giro mais rápido. Entendeu? E com isso eu não conseguia atrair cliente. Talvez as pessoas queriam coisas novas. Se fosse pra comprar pano por pano. Eu comprava em qualquer loja. Entendeu? Então eu falei. Não. Agora sim. Eu vou vender moda. Vou vender estilo. Entendeu? Aí eu comecei. Agora chegou meu giro. Eu vou não reparar. Aí eu comecei. Entendeu? A mudar as peças. Investi em alfaiataria. Porque eu sou muito fã de alfaiataria. Comecei a investir em alfaiataria. E vi que o resultado foi rápido. Graças a Deus. As pessoas. Tipo assim. Na minha cidade. Elas. Não tem o costume de. Vestir peças mais sofisticadas. Já tá acostumada com a calça jeans. Entendeu? Por ser uma cidade pequena. As pessoas acham que. Roupa mais sofisticada. Só veste em cidade grande. Entendeu? Não tem tanta necessidade. Mas. Consegui mudar padrões. Objeções. Tinha gente. Porque as meninas gostam que tinha mais curtinho. Entendeu? A alfaiataria não é tão curta. Mas também não é tão grande. As bermudinhas. Gente. Hoje eu posso falar pra vocês. As meninas preferem muito mais alfaiataria do que o jeans. Tô com bem um monte de jeans aqui. Bermudinha é curta. Ela só vai desse lado da arara que é alfaiataria. E vende muito. Muito, muito, muito. Hoje eu não fico um dia sem fazer venda. E vendas grandes. Essa nova coleção que eu trouxe no mês passado. Eu já vendi quase toda. Se tiver muito é oito peças. De oitenta e cinco peças. Só pra vocês terem uma ideia. Não fica peças encalhadas na loja. Vende todo dia. E vende muito. Minha coleção que eu fiz. Eu já vendi ela quase toda. Nem chegou aqui ainda. Mas só de eu mostrar o modelo. Entendeu? Eu tinha duas peças piloto que eu tinha trazido. Eu nem mostrei pra vocês. Eu coloquei ele na arara. Entendeu? Pra fazer um teste. Pra ver a reação das pessoas. Acabou. Saiu tudo. Saiu e a pessoa ainda pediu mais. Entendeu? Ela levou uma peça. Porque eram dois modelos diferentes que estavam aqui. Cada uma levou uma peça. E já recomendou mais duas. Cada uma. Não. Eu quero mais dois desse modelo. Eu quero mais dois desse outro modelo. Entendeu? Então foi muito bom. Tudo isso através do curso. Se eu tivesse ficado com receio. Digamos. Pra não falar com dó de gastar. Eu talvez não estaria aqui. Pra contar pra vocês. O quanto mudou minha vida. O investimento que eu podia ter feito muito mais tempo. Gente. Conhecimento é tudo. Quando você conhece. Você não erra. Entendeu? E se você não erra. Você vê o lucro. Porque se você erra na compra. Você vai errar na venda. Porque a pessoa não vai achar aquela peça interessante. Eu passei a conhecer meu cliente. Eu consegui ver as necessidades. Que é o mais importante. Do seu cliente. Quando você conhece a necessidade. Você indica o produto certo. E a pessoa comprando o produto certo. Vai comprar mais vezes. Porque vai saber. Você que tem essa necessidade dele. Entendeu? Ele vai pra confiar em você. Hoje tem cliente aqui na loja. Que fala assim. Eu quero que você seja meio estilista. Eu quero que você me vista. Conforme você gosta. Escolha as peças. Eu quero que você me vista. Entendeu? Eu não sei me vestir. E quando eu venho cá na sua loja. Você me indica peças. Que lá fora eu recebi elogio. Isso é muito gratificante. Entendeu? Antes se eu mandasse eu me mandar vestir. Eu acho que eu ia fazer merda. Eu não ia saber vestir a pessoa. Entendeu? Hoje eu já tenho um olhar mais crítico. Entendeu? Eu já não olho. Como se fosse eu vestir. Eu imagino a pessoa. Entendeu? Como ela gostaria de estar. Eu indico uma peça pra ela. Se ela ver que é o gosto dela. Com certeza ela vai adquirir. Entendeu? Tem pessoas que falam assim. Ah, essa roupa não vai ficar bem em mim. Quando ela veste a peça. Ela se subpreende com ela mesma. Entendeu? Ela vê que aquela peça super que valorizou ela. E isso é muito bom. E isso eu consegui através de fazer no curso. Porque só assim a gente aprende melhorar cada dia mais. E pra ajudar vocês. Que chegou até aqui no final do vídeo. Eu vou estar disponibilizando o link do meu Telegram. É um grupo que eu montei pro curso. E pra ajudar vocês. Então eu vou dar acesso pra vocês. Lá no Telegram. Pra quem quiser tirar dúvida. Talvez você está com dificuldade na sua loja. Está chegando no final de ano. Não sabe o que você pode estar fazendo pra melhorar as vendas. Entra lá no Telegram. Me chama. Que eu posso ajudar vocês. Tá bom? É gratuito. Tirar dúvida. Alguma objeção que vocês têm. Entendeu? O medo que vocês têm de fazer as coisas. Entra lá. Me adiciona lá. Entendeu? Me chama lá. Que eu vou responder todos vocês. Tá bom? Eu acho que isso é uma forma de eu poder estar dividindo um pouco do conhecimento que eu aprendi. Entendeu? E evitar futuros problemas. Talvez você tenha um dinheiro pra fazer uma compra agora. Ou talvez você não saiba como fazer essa compra. Entendeu? Que eu posso estar te ajudando. Com algumas dicas que eu aprendi. Tá bom? Beijão pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.